Olá, seja muito bem-vindo a este canal, meu nome é Jaqueline Tavares e hoje eu quero compartilhar com vocês a minha experiência com o shampoo e condicionador em barras, né? Bem natural, inclusive essa marca é a marca Expresso Mata Atlântica e eu quero te perguntar, você já usou shampoo e condicionador em barra? Me conta qual foi a sua experiência, me conta aqui. Antes de mais nada quero agradecer a Ellen que me proporcionou essa experiência, né? Então ela me presenteou com esse shampoo e condicionador para que eu experimentasse e compartilhasse com vocês e desse a minha opinião. Então pra ela, então já vou aproveitar e dar a minha opinião pra ela e dar a minha opinião pra vocês também. E eu quero saber de você que já usou shampoo e condicionador, me fala sua marca, porque agora eu tô querendo experimentar outras marcas, outras coisas, né? É assim, natural e maravilhosa. Depois de sete anos, gente, são sete anos pesquisando o melhor para a nossa pele, o melhor para o nosso cabelo, tudo que venha da natureza, para que nós não venhamos nos intoxicar, né? E com essa opção, né? De shampoo e condicionador em barra, a gente também preserva o meio ambiente, né? Não descartando as embalagens plásticas no meio ambiente para que o meio ambiente fique melhor. Outra coisa importantíssima, quando a gente toma banho, lava a louça, quando a gente usa a água e descarta ela para o esgoto, quando a gente coloca produtos químicos, essa água que vai ser descartada, cheia de produtos químicos, ela também vai contaminar os lençóis freáticos, né? Os lençóis de água. E aí, o que que acontece? A nossa terra é redondinha, tudo que a gente descarta volta para a gente. Então, a gente evita, né? De estar contaminando ainda mais o nosso planeta, as nossas águas e tudo mais. E é isso. O que que eu mais gostei nesse shampoo dessa marca, né? Eu esperava que ele não fizesse espuma, como a maioria dos produtos naturais que a gente faz em casa não tem a espuma. Então, o que que acontece? Esse daqui espuma aí eu achei muito legal. Achei que limpou bem, né? Inclusive, sabe quando dá aquela sensação de que tá tão limpo que desidratou? Essa sensação me deu quando eu lavo. Eu lavo sempre duas vezes, né? Sempre no couro cabeludo. E aí, depois, eu vim com o condicionador. Então, o shampoo deixou o cabelo, assim, bem durinho, né? Limpo. Sabe quando limpa, tira toda aquela hidratação, o óleo e tudo mais? Foi isso que eu senti no shampoo. Gostei nesse sentido. Aí, depois, eu vim com o condicionador, né? O condicionador me surpreendeu porque tava durinho. Quando eu passei o condicionador, ficou bem macio. Então, ele realmente hidrata, né? É, condiciona o cabelo. O shampoo e o condicionador, eu acredito que ele vai ajudar muito nas outras receitinhas caseiras que eu já ensinei pra vocês aqui, né? Então, pra quem quer que o cabelo cresça, tem aqui o shampoo com alecrim que eu fiz, ensinei. A esfoliação com café também ajuda muito, né? Pra evitar as quedas de cabelo, que uma vez por ano acontece. Então, não se assuste, tá? Tem uma época do ano que vai ter queda de cabelo. Então, quando você perceber que tá com queda de cabelo, faça essa esfoliação com café. Se eu vou achar o vídeo, eu vou deixar aqui linkado pra você assistir como quer que eu faço. E também tem... É bom pra você fazer máscaras, né? Então, faça a sua limpeza e, em seguida, você faz a máscara com o amido de milho e também com a canela, né? A canela você tira um dia, porque quanto mais tempo a canela ficar no cabelo, mais aquela cor da canela fica no seu cabelo. E, ó, meu Deus, dá uma maciez maravilhosa. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, né, de assistir essa minha experiência com shampoo e condicionador em barra. E, mais uma vez, eu te pergunto, você já usou? Você conhecia shampoo e condicionador em barra? Então, assim, a Ellen me mandou o shampoo, o condicionador, né? E o sabonete também. O sabonete, muito cheiroso. O shampoo tem um cheirinho bem natural, né? Assim, eu não achei tão cheiroso. Ó, aquele cheiro maravilhoso. Mas é gostosinho. Olha, querendo que você cheira. Mas o condicionador tem um cheiro delicioso. Então, esses são de aloe veras. Dentro da embalagem, veio bem bonitinha, bem gostosa, né? Então, eles vêm envolto num papel, é, papel manteiga. E aqui dentro da caixinha, ai, que delícia! Veio um chumacinho de folhas, bem gostosa, cheirosa. Tem cheirinho de incenso, né? Mas acho que é porque foi defumado. Mas é uma delícia. Aqui é uma flor, né? Olha, dá pra ver? Uma flor desidratada, mas deixa o cheiro. Não sei, não reconheço que flor é essa. Junto também, a Ellen me mandou uma escova de dente de bambu. Não vou mostrar pra vocês, porque eu tô usando. E amei essa escova de dente de bambu. E é isso. Ai, gente, que delícia! E ameniza, assim, sabe? Dá um aconchego, uma gostosura, uma paz, uma alegria. Nossa, calma, gente, né? Então, eu acho que foi isso aqui. Isso aqui, dá um acalmado. Vou até deixar aqui no meu quarto, né? Pra eu ter essa calma à noite pra dormir. Um beijo e até o próximo vídeo.